Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, assunto do vídeo de agora, a excelente fase do Bayern de Munique já projetando a Champions League. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrever no canal também aqui embaixo, copiar o link desse vídeo, espalhar aí pelos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de amigos, grupos de futebol, para a galera também poder ficar sabendo desse vídeo. O Bayern de Munique entrou em campo mais uma vez pelo Campeonato Alemão na manhã deste sábado, saiu atrás do Bayern Leverkusen, um jogo fora de casa, mais uma vitória de visitante nessa volta da Bundesliga pós paralisação, nessa Bundesliga jogada com portões fechados, mais uma vez um visitante ganhou, mas o Bayern de Munique normal, porque ele ganha em casa, ganha como visitante, mas enfim, só apontando aí. E o Bayern sai atrás e depois domina completamente o Leverkusen e consegue fazer 4x2, mais uma vitória. O Bayern, que pós pausa do Campeonato Alemão por conta do coronavírus, jogou 5 vezes, conseguiu 5 vitórias nessas 5 partidas, 17 gols a favor, apenas 4 gols sofridos. Com esse desempenho e tendo vencido também o confronto direto com o Borussia Dortmund, a gente já falou sobre isso inclusive aqui no canal, o título alemão para o Bayern de Munique é uma questão de tempo, é uma questão de mais uma, mais duas, menos uma, menos duas rodadas e o Bayern será campeão alemão e será o seu trigésimo título. Então, fica muito claro que o Bayern vai pegando rodagem, vai recuperando o ritmo e recuperando a forma que o Bayern estava quando o futebol parou. Quando o futebol parou, chamou muito a atenção a atuação do Bayern de Munique no 3x0 sobre o Chelsea dentro de Stamford Bridge no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Ali naquele momento, ficou com aquela sensação, cara, o Bayern está subindo, o Bayern está decolando no momento certo da temporada. Era ali, isso daí era fim de fevereiro, início de março, não sei o certo, mas era esse período e geralmente quem cresce, os times que crescem nesse momento da temporada costumam chegar muito bem na Champions League. E foi essa sensação que nos passou. E aí veio a pausa, quase 60 dias ali sem jogar, sem treinos, sem jogos e aí ficou aquela expectativa. Como o Bayern vai voltar e o Bayern volta num jogo contra o Union Berlin, também falamos sobre esse jogo aqui no canal. Vou sempre deixando aqui os vídeos aqui em cima, pra você clicar depois. E aí ele não faz um bom jogo, não faz um grande jogo. Aí depois emenda uma boa vitória sobre o Eintracht Funk por 5x2. Aí depois joga com o Borussia Dortmund. Também não faz um jogo tão legal, mas um jogo necessário pra uma partida que era confronto direto. E agora emenda duas vitórias com muitos gols. 5x0 no Fortuna Dusseldorf e 4x2 hoje no Bayer Leverkusen. Então fica muito claro que depois da pausa, o Bayern naturalmente voltou sentindo um pouco de ritmo e aos poucos ele vai encaixando e vai ajustando a máquina para recuperar aquele nível que estava quando parou a Champions League. E aí você vê alguns pontos aí, né? Hoje, por exemplo, você vê uma grande partida do Goretzka. O Leon Goretzka jogando como volante, um volante barra meia, jogando ao lado do Kimmich. O Thiago voltou contra o Union Berlin. Acabou se machucando no primeiro jogo pós-pausa, ficou um tempo fora. E o Goretzka, fruto aí do Hans Flick, o novo técnico do Bayern, né? O técnico do Bayern. Ajustou muito bem o Goretzka nessa função de volante barra meia, né? Ele se entendendo bem com o Kimmich na hora de proteger a frente da zaga. Ajustando bem os botes, subindo, quebrando, entre aspas, a linha para subir para dar bote. Foi assim que nasceu o gol de empate. O Bayern tinha tomado um gol do Alário. O argentino Alário ganhando a batalha ali com o Pavard pelo lado esquerdo do ataque do Leverkusen. E bateu no canto do Noia, fez 1x0. E depois o Bayern de Munique começou a assumir o controle do jogo. E empata numa roubada do Goretzka. E depois uma assistência fenomenal para o Coman. Aí logo depois vira o jogo com o próprio Goretzka saindo da função de volante. E aparecendo na área, se infiltrando, se projetando para bater cruzado e fazer o 2x1. Logo em seguida o Gnabry perde um gol claríssimo na cara do goleiro do Bayer Leverkusen. Mas logo na sequência ele faz o 3x1 no lançamento de 60 metros do Kimmich. Falamos do Kimmich aqui no último vídeo, né? Grande partida também do Kimmich. Outro que o Flick ali efetivou como um volante. Não tem mais esse negócio de Kimmich lateral. E está jogando demais. É o dono do meio campo do Bayern. E depois no segundo tempo o Bayern aumentou. O Lewandowski fez o quarto gol. Fez 4x1. E depois o Ritz. Inclusive o primeiro gol do jogador de 17 anos como profissional. Depois de uma assistência do Paulinho. O Paulinho acho que tem que jogar mais nesse Bayern Leverkusen. E aí o Bayern fez 4x0. Então você está vendo um Bayern ajustando a máquina pensando na volta da Champions League. Por que pensando na volta da Champions League? Porque o campeonato alemão, como eu disse, já virou certeza que o Bayern vai levar. Então ele começa a ajustar para a volta da Champions League. O Bayern, pelos planos da UEFA, o Bayern deve jogar 7 ou 8 de agosto. O jogo de volta contra o Chelsea. Já tem 3x0 feito em Stamford Bridge. E depois a gente tem que ver como é que vai ser a Champions League. Pode ser que seja aquela Champions League jogada apenas em um jogo. Um jogo único. Tudo num mesmo lugar. Provavelmente em Lisboa. E aí tem que ver como funcionaria. Mas o Flick conseguiu fazer esse time do Bayern funcionar muito bem antes da pausa. E vai retomando isso. E fazendo alguns jogadores se destacarem muito. A ascensão do Alfonso Davis pela esquerda. O lateral esquerdo. Tanto que ele botou o Alaba para ser zagueiro. Para não frear a ascensão do Alfonso Davis. Você tem a efetivação do Kimmich sendo dono do meio campo. Agora o Goretzka jogando um pouquinho mais recuado e funcionando muito bem. Você tem o Thomas Miller com liberdade e outro jogador. Recentemente fiz um Twitter. Falando exatamente da diferença de produção do Thomas Miller com o Kovac e agora com o Hans Flick. Então o Thomas Miller jogando como um meia e um jogador renascido. E aí você tem melhora do Gnabry. Próprio Coman pegando um pouco mais de consistência. Além do Lewandowski na frente. 44 gols. É o Bayern se ajustando para a Champions League. Que a galera fique de olho aí no Bayern. Porque o Bayern está de novo crescendo na hora certa. Quero te ouvir. O que você acha? O Bayern chega forte na Liga dos Campeões? Diz aqui embaixo nos comentários. E o resto do ritual você já sabe. Aqui embaixo. Like se você gostou do vídeo. E se inscreve no canal. Aqui em cima. Sininho das notificações para ser avisado quando tivermos outros vídeos. Na tela. Duas sugestões de outros vídeos para você assistir mais um. Ajudar o canal do VSR a crescer. E claro copiar o link desse vídeo. E espalhar pelos seus grupos de WhatsApp. Para todo mundo poder ficar sabendo desse momento do Bayern de Munique. Até uma próxima. Muito obrigado pela audiência. Tchau.